A fim de atender os pedidos que ela lhe fez para que a ocultasse, empobrecesse e humilhasse, aprove a Deus ocultá-la na sua conceição e nascimento, na sua vida, mistérios, ressurreição e assunção aos olhos de quase toda criatura humana. Seus próprios pais não a conheciam e os anjos perguntavam muitas vezes entre si, quem é esta? Porque o Altíssimo lhe a escondia ou se alguma coisa lhes referava a seu respeito, infinitamente mais lhe ocultava.